Tô aqui, tô chegando. Uh! Preciso me apressar! Ah! Au! Ai! Ah! Ela está chegando! Tanto faz! Lizzie! Ah! Meninas! Estão de castigo por duas semanas. Oh, não! Não é justo! Adeus, meu crush! Adeus, meus amigos! O quê? Pare de roubar as minhas coisas! Oi, pessoal! Então, hoje teremos um tutorial de maquiagem. Ah! 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 Hum! Hum! em movimento. Tudo limpo. Deixa pra lá. Isso não é de comer. Deixa meu cabelo crescer há tanto tempo. O quê? Preciso de fazer pipi. Hum. Hum. Aaaaaaah. Cadê você? Fãi! 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 Peça algo! Posso comprar tanta comida! Isso não é o suficiente! Aqui! Você me enganou! Quatro! Também quatro! Uma, mais uma! Quatro! Me para a escola! Outra! Muita, mais uma! Um, mais uma! Um, mais uma! Um, mais uma! Um, mais uma! Quero este! Vou fazer este! E este, mais este! Tenho tanta energia pra gastar! Tô tão cansada! Mamãe! Tô com saudade da escola! Não se preocupe, filha! Você certamente vai sonhar com ela! Hora de ir pra escola! Que estou enganando! Meninas, aqui estão seus lanches! Obrigada, mamãe! Uma garrafa d'água? Você disse que tava de dieta! Dois dólares, mãe! Nossa, valeu! Não! 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 Now I have to face My mom and my dad O no, no, I failed O no, no, what a great O no, no, I'm so ashamed O no, 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 no O ouá! Uau! Estamos com a mesma roupa! Pare de me copiar. Não, você que está me copiando. Você me copiou. Matarra do TikTok, meninas. Em três, dois, um. Açu. Bom trabalho. Açu é a vencedora. Sim. Uau, bravo, Su. Ok, crianças. Quanto é sete vezes oito? Robbie? Kitty? Mia? Ok, deixe pra lá. Su, pergunta. Quantas emendas foram feitas na Constituição dos Estados Unidos? Tem 20 pessoas nessa sala. Por que eu é que tenho que responder isso? Fala sério. Charlie! Finalmente! Estou sozinha com o meu café. Oi, Su. Você! Ah, não. O tutorial de cantada será muito mais fácil. Au! Iu-pi-i! Ondeio esportes. Ainda faltam duas horas para o recreio. Não tem escolha. Estas serão as duas horas mais longas da minha vida Dê atenção! Só eu posso comer dentro dessa sala Isso é interessante Mal posso esperar para ver o resultado Ah, não funcionou Eu sabia que estava fazendo tudo certinho Liberdade! Amanhã é o dia! Preciso encontrar uma roupa Assim está bom Sim De novo não Eu tenho mais uma Eu tive uma ideia Minha vez de roubar suas roupas Espere um minuto, Sr. Big Não está na moda assim Estas roupas são minhas Pony, espere! Por quê? Por quê? O que você quer? Maquiagem! Adorei! Mas como? Oh, faltam dois minutos Você pode ler uma historinha para mim? Por favor Não, estou atrasada Você não vai a lugar nenhum antes de ler uma história de lindadela Mas mãe! Não Onde você está indo? Meu livro! Chegarei mais tarde Era uma vez E eles viveram felizes para sempre Aham Aham A mamãe disse que já sou grandinha Oh, minha princesinha Escovar os dentes é suficiente Parece que está faltando alguma coisa Exatamente Está para você, minha amiga Opa! Eu tentei Oi, eu sou o Charlie Vamos ser amigos Oi, eu sou o Robbie Vamos nos casar Não se preocupe, amiga Nunca darei você para ninguém Só ouço o caso Não se preocupe, não saiba Uau Oh, odeio lição de casa Esse é o exercício rapidão Ahê, novo recorde Eu não vou me dep... Oh? Aham 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 Creme depilatório Isso só acontece comigo Babaca, quero dizer mais Cris postou uma nova foto Vou conferir Preciso de unhas assim Qual escolher? Oh, para ocasiões especiais Aham Perfeito Quatro horas antes da festa Preciso pressar Aham Aham Ah, opa Aham 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 Isso não pode acontecer Aham 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 Espere! Não combina com vestido! Sim, você tem razão! Preciso experimentar todos! Não! Perfeito! Sim, certo! Obrigada pela ajuda! Esse é o nosso novo estilo, baby! Divirta-se! Lili, você é tão linda! Lili, você é tão linda! Sério? O que eu fiz? 3 horas e 30 minutos antes da festa Preciso de uma roupa nova! Obrigada! Uau! Todo mundo vai gostar! Obrigada! Tchau! Por que eu não fui no supermercado? Querida! Isso é pra você! Obrigada! Estou salva! Estou salva! Mãe! Eu fiz as compras! Bom trabalho! Lili, compra um vestido novo! Lili, compra um vestido novo! Obrigada, mãe! Feito! Tão rápido! Seu vestido! Obrigada! É esse aqui! Você é a mais bonita da festa! Meu vestido novo para a festa do Cris! Preciso de um vestido novo! Longo demais! Muito curto! Espero que esse seja o último! Desculpe! Lili, meu cartão não é infinito! Mas o vestido ficou bem! 2 horas antes da festa Preciso arrumar meu cabelo! O que eu devo fazer? Ah! Não! Não era real! Ah! 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 Não era real também! Vou pintar! Eu não gostei! Parece falso! Eu fiz isso mesmo? O Chris não pode me ver assim! O quê? Ainda tá roxo! Por quê? Ah, Lily! Precisa ser lavado! Lily, por que seu quarto tá sempre bagunçado? Mãe, agora não! Tô atrasada pra festa! Está bem! Minha filhinha está crescendo! Oh, sério? Por que? Tu tá errado! É o meu vestido pra festa! Não podia ser pior! Espero que o vestido não manche! Uma hora antes da festa Cris! Lily, você está atrasada! Lily, o que aconteceu? Mãe, tô ferrada! Eu posso ajudar! Ah... Já é hora de dizer o quanto eu gosto dela! Ah... 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 Aqui é o paraíso! Hum... Segure aí! Ah... 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 Você está bem? Sim! Vamos sair, amor! Tenho que ir! Tchau! Ah... Como sempre! Ah... Uau! Como conquistar uma menina e um menino o quê? Ah... Adivinha quem é? Não. Marty? Não. Lily? Não. Sue? Não. Sou eu, Alexi. Que bom ver você. Você está com frio. Tudo bem. Obrigada, vamos embora. Vou comprar um refri. Certo. Que sensação estranha. Sempre no pior momento. Fala sério. Lexi? Encontrei. Peraí até logo. Não, amigo. Não, não, moça. Não, amigo, não. Volte. Ele me deixou de novo. Olly, eu tenho uma ideia de como conquistar um menino. Onde você conseguiu isso? Esqueça. Eu não vou fazer isso. Você deveria, se quiser, o encontro com ele. Você quer a minha ajuda? Você está bem preparado. Você é tão bonita. É tão bonita. Obrigada. Obrigada. Você quer ser comigo? Sim, claro. Eu queria dizer que te amo. Baby. Ok. Até logo. Ele me ama. Brilhante demais. Uau. Muito básico. Uau. Será que isso é meu? Eu não tenho nada pra vestir. Eu sabia. É isso. Coisas de bebê da Lili. Onde está aquele vestido? Onde está aquele vestido? Aqui está. Ah? 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 Parece que eu cresci. Ah? Ah? Vamos lá. Ah? 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 Cheio! Não, não! Isso deve funcionar! Legal! Lili? Vou procurar a ajuda de especialistas. Contorno é tudo. Desculpe. Próximo. Rose e pimenta. Fala sério. Próximo. Peggy. É disso que eu preciso. Uh, gostei dessa maquiagem. Lê, lê. Hã? 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 Bela maquiagem. Obrigada, mãe. Vá ao mercado pra nós. Mãe, mas tô atrasada pra uma festa. Oh, você não irá a lugar algum. Ah, está bem, mãe. Ah, que bruta. Ah, um salão de beleza. Ah, mas eu não posso pagar. Pegue dinheiro das compras. Não, você não pode fazer isso. Desculpa, mãe. Mãe, eu tô com medo. Mamãe sempre tem a solução, baby. Pronto. Pronto. Pronto! Uau! Mãe! Você é uma fada! Minha garota! Você se parece comigo no meu baile! É mesmo! Fiquei igual! Obrigada, mãe! Tchau! Lili? Entre! Onde é a festa? É amanhã! O quê? Amanhã, às 18 horas! Amanhã? Minhas sobrancelhas! Por quê? Por quê? Quer sair comigo? Valeu a pena! Claro! Isso! Vou me arrumar, então! Ok! Isso vai demorar! Estou pronto! Tão rápido? Sim! Tchau! Hein? Hã?